Eu te vivo recordando com saudade Os beijos que te dei com emoção Naquela noite cheia de ternura Quando entregaste a mim o seu coração Em sonhos eu te vejo em meus pratos Pedindo para nunca me deixar Dizendo essas palavras como grita Amor, doce ilusão, meu sonho Eu deixei lá na fronteira A mulher dos teus amores Mais formosa que as flores Ter sorriso sem igual Eu sei te, não sei viver Minha deusa prometida Nada vai receber o dia Não sei o dia eu te perder Não sei por que a gente se apaixona Que entrega o coração assim alguém Depois tenho uma triste despedida E rouba o melhor que a gente tem Tem tempo, tudo está de me amada Dizendo que voltava e não voltei Ó Deus, se não levou o que me regraço O grande saudade, meu Deus Eu deixei lá na fronteira A mulher dos teus amores Mais formosa que as flores Que sorriso sem igual Eu sei te, não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me escrava a vida Se um dia eu te perder Eu sei te, não sei viver Minha deusa, minha deusa 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 Minha deusa, minha deusa, minha deusa